Música Nos faz pegar um pouquinho essa fala do Ada Porque você vê a outra versão dele, é legal Veja só gente, pra quem não entendeu A Rafa tá aqui fazendo comentários brincando Ah não, o sindicato dos Ox, blá 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 Não quer dizer que os Ox deixem de ser As figuras antagonistas Ou malévolas do legendário Mas Nos faz pensar uma questão até mais metafísica Da salvação dos Ox Eles não merecem salvação Ao final, caso Se arrependam ou o que seja Eles não são essencialmente maus Sim, até porque eles Ainda tem Essa frase do Ada Que eu acho maravilhosa, é puro Tolkien Que ele fala assim Nós também somos filhos do Uno De Ero e Luvatar Nós também somos Ele bate ali na Galadra Bonito Ela toma uma chanfrada Do Ada Bonito Sabe, tipo Foi muito legal E aí eu vou mostrar aqui pra vocês Pra falar sobre Ah, os Orques Tem salvação ou não O Adar O Adar tá maluco com esse partido dele Não, ele até tem uma coisa interessante E eu coloquei Separei aqui o texto Deixa eu ver se eu acho aqui O que acontece Peguei o texto Primeiro texto Eu escrevi sobre isso Com base no texto Do amigo meu Diego Cloud Escrevi bastante coisa Vocês vão ver em breve Sobre isso Eu peguei o texto dele Pra usar como base Porque tá mais filtrado Mas vou mostrar onde que Tolkien Escreveu isso também Então eu peguei aqui Do Metafísica da Subcriação Do Diego Cloud Tem um capítulo Que ele fala aqui O nome do capítulo É Redenção para os Orques O nome do capítulo Não vai aparecer aqui Mas é o último capítulo Redenção para os Orques Será que os Orques Poderiam ser redimidos E aí eu peguei o texto dele É que tá aqui Tá grande Mas a gente tenta Melhorar isso daqui Pera aí Maravilhoso Eu aconselho muito Que vocês adquiriram Esse livro do Cloud Não sei se vocês No site lá Não tem mais Não tem mais Infelizmente Mas em breve Ele falou que vai ter Uma nova tiragem aí E aí E aí ele fala assim Pode falar Não Ele fala que Esse texto é maravilhoso Pra justamente Nos fazer repensar Muitas das questões A partir da metafísica E principalmente Da gente tirar um pouco Uma visão muito essencialista Dessas coisas Sobre a Terra-média É claro que o bem E o mal Estão no legendário Isso ninguém Tá tentando tirar Nem na série Isso foi tirado Tá muito claro Que existe o bem E o mal Na série Mas é importante A gente olhar Que esse bem e o mal Eles estão numa batalha Que se entrelaçam E a partir desse momento Existe possibilidade De redenções diversas Sim Até falar assim O Paulo falou aqui Tolerar o mal Não é compactuar com eles Não Calma São coisas diferentes A gente tá falando Se o mal Ele se arrepende Se ele quer deixar De ser mal A gente tem que Recebê-los A gente tem que Incluí-los É diferente Que é o que Tolkien Vai tratar nesse texto Primeiro texto aqui Do Diego Klautal Que é do Mais uma vez Metafísica sobre criação Está fora de catálogo Porém esgotou tudo Porém vai ter uma nova impressão Em breve Acredito eu Se sair a nova impressão Comprem Diego Klautal esteve na live Da semana passada Vocês conheceram ele Doutor já Após doc Já aí Em Tolkien Então O cara é outro nível E ele fala assim O Diego Klautal No livro dele Tá aqui no capítulo Sobre a redenção dos orcs Ademais Os orcs Não são necessariamente Demônios encarnados De forma provisória E embora Profundamente condicionados Por Morgoth e Sauron Poderiam Segundo Morgoth Já vou falar dele Desse livro Poderiam se rebelar Os orcs Se rebelar Contra seus mestres E buscar um lugar Entre os povos livres Se isso acontecesse E Tolkien afirma Que essa era a opinião Dos sábios Eles não deveriam Ser atormentados Ou torturados E se pedissem Misericórdia Ela deveria ser Concedida Tem uma resposta aí Ao Paulo Contudo O quanto de corrupção Em sua inteligência Vontade E sensibilidade Deveria ser removida É inimaginável Dá para saber O quanto Tinha que ser removido Talvez Tal como na tradição cristã Baseada na narrativa bíblica Sobre a abolição Do pecado original Somente Uma encarnação direta De ero No mundo material Poderia promover Tal milagre A gente está falando A gente está falando de Jesus Trazendo para o nosso mundo primário Fazendo essa aplicabilidade Comparando a tradição bíblica Com o texto do Tolkien Sobre a redenção dos orques Então para acontecer esse milagre De eles serem redimidos Primeiro tinha que ter o arrependimento Buscar a misericórdia Os orques tinham que buscar E ter essa questão aí De Jesus mesmo Dinheiro encarnado Para poder fazer essa remissão Dos pecados Agora Agora como isso na Terra-média Vai ser colocado De uma narrativa Isso é variável Exato E para quem não sabe O professor Diego Fautal O nosso amigo Que ele é doutor Em ciência da religião E ele pensa bastante sobre isso Esse livro da metafísica Está permeado de reflexões Própras da ciência da religião É muito interessante É muito legal Vale muito a pena dar uma olhada E o principal ponto é que Como você tem discursos Nas adaptações do Tolkien Que vão de encontro a isso Ou não E Rafa Uma coisa que me chamou Muita atenção Nesse diálogo do Adar O Adar para mim Roubou a cena nesse episódio De forma assim Total Eu gostei bastante desse episódio Achei que é um episódio Mais de ação até Mas o Adar rouba a cena E principalmente nessa parte Nesse diálogo com o Galadriel Porque está coordenado Com a ideia metafísica Justamente Da possibilidade de redenção Dos orques Não é Gente Pensa só Como você está falando aqui Não é negar A existência do mal ou do bem No legendário Na Terra-média Eles estão lá A ideia aqui é A gente não merece a salvação É esse o questionamento Que o Adar faz O Adar se reconhece Como desgraçado Veja só O Adar se reconhece Como desgraçado Olha só o que aconteceu comigo É uma desgraça Mas a gente não é filho do Criador É esse o questionamento Não somos nós também Filhos do Uno Ele ainda fala o Uno Porque a partir do momento Que ele chama o Uno Aí cara Ele derruba Morgoth Ele derruba qualquer outro tipo De entidade Que tente se colocar No lugar de Deus E ele dá lugar a Deus Ele está falando o Uno E só para concluir aqui Esse texto Esse é o texto do Diego Klautal Como eu posso dizer A interpretação dele De um texto do Tolkien E o texto do Tolkien Está no Morgoth's Ring Está no Acho que é o último capítulo Chamado Myths Transformate Sim E aí lá Tolkien declara Palavras do Tolkien Sobre exatamente isso Que os orques Eles poderiam Se rebelar contra seus mestres Buscar um lugar Entre os povos livres E se isso fosse feito Os sábios previam Que isso poderia acontecer Eles deveriam De fato Conceder A misericórdia A esses orques Arrependidos Porque aí O Diego Klautal Ele trata bastante aqui Sobre o ser Sobre o esse Tem mais o que São duas palavras Que ele usa Para falar Exatamente Tratar bem A parte metafísica Do nosso ser O que é o nosso ser Que é o esse E tem a essência Que é a essência E ele fala muito sobre isso É um assunto bem legal Muito complexo Mas que ele trata De forma simples Nesse livro Eu acho que isso é fantástico Nesse livro Porque o Klautal Ele consegue pegar temas Extremamente complexos E transformar uma linguagem Muito simples Então mesmo que você não Tenha um conhecimento Maior de ciência Da religião Ou mesmo de Sociologia Ou mesmo da história Da Terra-média Você consegue compreender O texto perfeitamente É muito legal E ele fala que Assim Para entender esse lance Do ser E da essência Aí ele fala Sobre Se eu não me engano É o ser Ou a essência Deixa eu ver É o ser Ele fala que o ser Das criaturas Independente se foram Corrompidas ou não O ser Das criaturas Estão em erro Por isso que Adar fala Somos todos filhos do Uno Ou seja Nós não temos o nosso ser Independente de corrompidos Maléficos ou não O ser ainda É linkado ao Uno Porque ele é o único Que pode criar Então se nós somos criados Fomos criados por ele Se fomos transformados Se fomos corrompidos Foi por outra criatura Foi por Morgon Foi por Sauron Mas o ser Está em erro Exato E é legal como ele vê Que ele é um maldito Sim Ele se odeia como maldito E ele odeia o Sauron Porque ele vê Que ele foi maldicido Por conta desse processo Que ele sofreu Sim O Adar é um personagem Atormentado É um dos personagens Mais interessantes Que eu vi em uma adaptação Sim Pra mim é o favorito Desse episódio E um dos favoritos Da série inteira O Adar O Gabriel mandou aqui Dualidade bem feita É sempre bem vinda Nada é preto e branco Muito menos a escuridão Dos corações Dos filhos de Ero Essa dualidade foi maravilhosa Isso aí Obrigado pelo superchat aí Gabriel Perfeitamente Gabriel Perfeitamente É basicamente isso E isso é a riqueza do Adar Nesse episódio É um episódio muito interessante E o Adar é a peça principal Desse ponto Sim Tem mais um superchat aqui Do Lucas Obrigado aí Lucas Ele falou Convicções bem definidas Trazem vilões Fazem vilões Serem os melhores personagens Thanos em Guerra Infinita É um exemplo Adar pra mim É o melhor da série até agora Pô o cara Ganhou todo mundo mesmo Né esse personagem É O Thanos Ele tem uma perspectiva Meio neo-malthusiana Né E que é bem definido O que torna ele Um personagem muito rico Né E o Adar tem essa questão Metafísica de questionamento Da salvação Que é um caminho Muito interessante Eu quero muito Inclusive escutar O que o Diego Que ela tava Teria a dizer sobre isso Porque Porque parece que esse episódio Esse subtexto do Adar É muito conectado Com esse artigo Que você citou aí Sobre a possível Salvação dos orcs Ou não Né E é bem interessante Galera não é Ah o orc vai virar cristão Gente não Não mistura mundo primário Com mundo secundário Pelo amor de Deus É uma questão De né É uma questão De a gente Pensar a Terra-média Nas suas referências O mestre O mestre Já que rapidinho Falou Quando eles se converterem Eles vão fundar a banda Rosa de Sauron Meu Deus do céu Rapagões da Terra-média Pelo amor de Deus Mas é um pouco De refletir É um pouco de refletir Isso Que nada é mal No início Todo mundo tem Essa dualidade Em si E que isso tá presente Na Terra-média também Porque essa é uma Das acusações Que eu vejo Muitas gente Que não leu os livros Que só viram os filmes E tal Falaram Ah não Mas é tudo muito Preto e branco Na Terra-média Não existe Personagem cinza O que não é verdade Você tem Personagem cinza Olha o Turing Exato Exato Ou o Gollum Ou o Boromir São personagens cinzentos E numa adaptação Você conseguir criar Um personagem Até o Gandalf É o cinzento Tudim Tinha que ter né Tinha que ter Eu acho legal Eu acho legal Porque não é uma questão De você fazer Ah todo mundo é mal Isso é muito simples Você fazer Ah todo mundo é mal Ou todo mundo é bom Viraria uma história De carochinha Se todo mundo é bom Ou todo mundo é mal É meio batido É uma coisa Sei lá Meio George Martin Nada a ver Então assim É legal fazer Uma coisa onde você tem Essa diferentes tonalidades Esse acinzentado E é muito legal O que a gente fizeram Com o Ada Eu tô assim Não é que eu seja fã do Ada Mas eu gostei bastante Do Ada nesse episódio Sou Tim Ada Agora Desse episódio pra frente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto